É o povo, seus comunistas bandidos, vendidos, tá entendendo o recado? Não, 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 não. Aí, seus bandidos, olha o ângulo dos fogos, é isso aí, aqui é o povo, seus bandidos, desafio é o povo, bandidos, STF dos infernos, desafio é o povo, seu cabeça de ovo, seu tofre bandido medíocre, ô vampira, Carmen Lúcia, ô Razo Webber, sua medíocre, levantou-me-se, seu bosta! Desafio é o povo, vocês vão cair! Nós vamos derrubar vocês, seus comunistas, desafio é o povo, seu Gil Bosta, Gilmar Mendes, bandido!